Meus queridos, minhas queridas, queridos inscritos aqui no meu canal e no canal do Dr. Equilíbrio, sejam bem-vindos. Olha, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no meu canal, no canal do Dr. Equilíbrio, sejam bem-vindos. Aqui você sabe, a informação é qualificada e atualizada. Essa aqui nem se fala. Charleson, só me diga o seguinte, quantas pessoas, quantos comentários a gente leu esse ano de pessoas que falaram o seguinte Ah, Dr. Giovanni, ah, Dr. Equilíbrio, já cansei de ir na Caixa Econômica e dizem pra mim que não tem nada pra receber. Quantos, Charles? Olha, sobre esse assunto, até o momento, eu já recebi mais de mil comentários. Ah, isso tem vídeos que chegam a 300 mil visualizações e quase 200, 500 comentários de pessoas que foram, mas que a Caixa Econômica negou a informação falando que não tinha nada. Mas, Dr. Giovanni, ficar fazendo vídeo falando desse assunto sem nenhuma informação clara é difícil. Você tem alguma coisa pra nos ajudar em relação a esse assunto? Ah, temos, Charleson. Esse vídeo aqui é por isso que eu tô fazendo contigo, porque você faz parte dessa história. A gente só chegou aqui porque você é qualificada, é um cara que traz informação qualificada também e a gente conseguiu uma conquista, um presente de Natal pra mais de 40 milhões de trabalhadores que têm direito a isso. Eu quero ler essa manchete aqui com vocês, pra vocês entenderem direitinho comigo do que a gente tá falando. Olha só, tá aí, ó, PIS PASEP. Trabalhadores têm 24,5 bilhões a receber e não sabem. Você pode ser um deles. Milhões de trabalhadores estão com dinheiro parado no banco e não sabem, porque não foram devidamente informados disto pelo governo, que pode se apropriar de 24,5 bilhões de reais. Esses valores, gente, estão aí, são esses três. 24,4 bilhões de reais referente à cota do PIS, 1,2 bilhão de reais referente a bônus salariais anteriores a 2018 e 448 milhões de reais referentes aos saques que não foram feitos no último pagamento de PIS PASEP. Charleson, traga tudo isso daí pra gente, esclareça pra que as pessoas entendam e logo em seguida teremos aqui o que nos interessa, que efetivamente vai mudar a realidade de muitos trabalhadores. Esses valores aí é uma labuta, né? Uma labuta sua, uma labuta minha e de outros canais também, que tentam sempre trazer a informação em relação à cota do PIS, que são aqueles recursos pra quem trabalhou de 71 a 4 de outubro de 88. Então, somando esses valores que foram deixados na mão da Caixa Econômica, propriamente dita, passamos de 22 bilhões de reais, fora os valores que não foram sacados referente ao abono salarial PIS PASEP, como as pessoas conhecem. E aí se chega a esse valor de quase 24,5 bilhões de reais. E agora nós vamos ter, o doutor Giovanni vai trazer a solução para que a gente possa, então, recorrer a esse recurso de mais de 22 bilhões de reais que estão na mão da Caixa Econômica, separando cota de PIS de abono salarial. E aí, doutor Giovanni, você tem a honra de trazer pra gente aí essa informação que vai salvar o brasileiro. Verdade, Charles. A gente ficou aqui um ano inteiro, gente, preste atenção. Fica com a gente aqui até o final do vídeo, já vamos acabar. Mas a gente ficou um ano inteiro aqui até, até petição judicial, eu preparei pra alvará de cota de PIS, tanto pra titular quanto herdeiro. Você tem ela aí, eu tenho aqui, a gente tem distribuído isso daí. Gratuitamente. Tem gente aí te vendendo isso daí. Mas aqui a gente tem entidade de graça, Charlson também. Quando eu falo aqui, é aí também, né, Charlson? E aí, eu queria... É, e aí, gente, o que a gente conseguiu, tá? Eu vou botar o vídeo aqui, a gente conseguiu uma live aqui, a gente fez uma live aqui com o deputado federal, Paulo Ganini. E aí, ele se prontificou, se comprometeu, se prontificou não, e se comprometeu em buscar, em viabilizar esse pagamento. Eu vou colocar isso aqui agora. Paulo, como parlamentar, você vai oficiá-los pra te dar essas informações, meu amigo? Vamos sim, a gente vai atrás da informação, a gente vai coletar o que já existe, né, até porque primeiro a gente tem que ver o que já tá claro dentro do site, dentro do que já foi feito pelo governo, e o que eu perdi necessidade de ir atrás de mais informação, fazer esse ofício, pra que eles esclareçam como isso vai acontecer. Mais uma vez, pra garantir que esse dinheiro não vai ficar na mão do governo, vai voltar pro trabalhador, que é quem é dono de direito desse recurso. Charlson, tá aí, dita as palavras dele. E é importante, é uma coisa que você colocou, que existe uma diferença entre Codefat e Conselho Curador do FGTS. Mas, eu acho que é importante esse ofício a Codefat também, porque ela vai dar esclarecimentos sobre o abono salarial de 2022, e como isso vai ser pago. Mas eu acho que deveria ser trazer essas informações do Conselho Curador. Mas, vindo esse ofício da Caixa, olha, o dinheiro tá aqui, a gente quer pagar, e a gente pretende fazer assim. É uma grande conquista, porque tá trazendo a transparência, tá dando luz ao que estava escondido, né, Charlson? Sim. Dá a sua opinião sobre isso, e conta um pouquinho dessa história, dessa luta, por que essa grana estava escondida, e essa situação de 2025 ir pro bolso da União. Então, vamos lá, vou lhe pedir a permissão pra compartilhar minha tela aí, rapidamente. Manda pra mim. Mandando já aí. Tá aparecendo aí na tela? Aí. Pronto. Na verdade, o dinheiro, ele não está escondido, ele está até lançado nos balancetes da própria Caixa Econômica. O Conselho Curador do FGTS é o conselho que administra os recursos do FGTS, e aqui a gente consta no balancete deles, de 2020, em abril de 2020, estava zerado aqui, ó. Se você olhar, ó. Cotas vinculadas PIS para Zé, tá conseguindo ver? Sim, tô vendo. Os valores estão zerados. Não havia dinheiro de cota do PIS para Zé no fundo do FGTS. Aí veio a MP946, fez o quê? Extinguiu o fundo do PIS para Zé e jogou pro FGTS. Quando chega em maio, olha o que acontece com o balancete de maio, contas vinculadas PIS para Zé. Olha ele aí. Olha o dinheiro aí, meu amigo. Milhões de reais. Então, eu vou até aumentar aqui, ó, pra você dar uma olhada. Então, o dinheiro está aqui lançado. Só que esses relatórios, a população não fica ciente, ninguém vai em busca disso. E aqui a gente tem aquela dificuldade de que, ah, chegou na Caixa, não, não tem dinheiro. O dinheiro está aqui, você já viu. Tudo isso aqui é cota do fundo do PIS para Zé que veio pra cá. E de acordo com a MP946, isso aqui é do trabalhador. Como o próprio deputado falou, né? Isso aqui é do trabalhador. Não é bonificação, não é auxílio do trabalhador, é dele. E agora nós vamos poder contar com a ajuda de um ofício, onde ele mesmo disse, né, que a gente vai ver o que já tem. Pronto. O que já tem está aqui. Agora só a força pra que a Caixa Pornômica possa determinar como é que ela vai proceder com esses pagamentos. Porque se esses pagamentos não acontecerem até o dia 31 de maio de 2015... Dia 1º. Dia 1º. Dia 1º de junho ele vai ser... Isso, 31 de maio, é verdade. Isso. Então, até o dia 31 de maio, se você não for sacar, esse valor, infelizmente, vai ser do próprio governo. E aí, se a gente for dar uma olhada no balancete agora, de outubro, só pra encerrar minha fala aqui, olha o quanto é que nós já temos de contas vinculadas do PIS para a ZEP na Caixa Econômica. Temos 23 bilhões de reais, 4, 7,5. Isso aqui é 23 porque está até outubro. Ainda falta 90 de dezembro. Ou seja, é um pouco maior do que isso aqui. Tem muito dinheiro na Caixa Econômica. Só que eles não querem liberar, né? E aí, agora, esse ofício vai poder nos dar essa força aí, né? Então, meu, muito obrigado, doutor Giovanni, pelo seu empenho também, né, em ter trago o deputado federal pra estar no seu canal. Com certeza, nos ajudando aqui também. E certamente, isso aqui vai ser uma mão na roda para o trabalhador poder correr atrás do seu dinheiro, que, de fato, é dele, né? Fico aí agora com você. Charlson, e uma coisa só pra gente aqui, quem ficou com a gente até o final aqui, dependendo das informações que forem prestadas, vamos fazer uma ideia legislativa ou vamos buscar aí, juntamente com o parlamentar e com outros parlamentares, uma frente pra fazer um projeto de lei pra criar um regramento onde tem transparência, eficiência na hora de pagar e identificar. Porque não adianta, o dinheiro tá lá, ah, não veio receber, não veio sacar, não vou dar. Não, tem que ter transparência. Transparência. E quem tá com a gente aqui vai nessa com a gente. Então, beleza? Vamos ficar de olho, vamos continuar de olho. Esse compromisso é sério, é público, a gente vai ter um resultado dele. E dependendo do que vier aí, a gente continua na luta. Certo, meu amigo? Certinho. Então, meu, muito obrigado aí, doutor Giovanni, pelo seu apoio aí. O senhor é o cara, viu? Nada. Somos caras, juntos somos mais fortes. Pessoal, não se esqueça, se inscreva nos nossos canais. Doutor Equilíbrio, Giovanni Santos, sempre aqui contigo, te trazendo informação qualificada e atualizada. Beijo grande, meu povo. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.